Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Hara, eu sou nutricionista materno-infantil e estamos aqui hoje no primeiro episódio de Na Cozinha com Droga Max preparando uma receitinha maravilhosa de waffle saudável para a família toda. É uma receita prática, simples e deliciosa. Ingredientes. Dois ovos, nós vamos usar meia xícara de chá de leite, a opção aqui foi leite de coco, mas se você não gostar, você também pode utilizar água, que também dá certo. Nós vamos usar cinco colheres de sopa de farinha de amêndoas. Aqui optamos pela de amêndoas, mas você pode utilizar também qualquer tipo de farinha. Duas colheres de sopa de aveia. Uma colher de sopa de açúcar de coco. Você pode usar o de coco, mascavo, demerara, da sua preferência. Para finalizar, então, nós vamos utilizar uma colherzinha bem rasinha de fermento em pó. Ingredientes ok. Agora é só bater no liquidificador. Bom, massa pronta. Aqui eu tenho uma maquininha de waffle. Porém, se você não tiver na sua casa, não tem problema nenhum. Você pode fazer na frigideira, como se fosse uma panqueca, que dá certo também. Agora é só esperar ficar pronto. O waffle pronto. E claro que para dar aquele charme, vamos colocar uma coberturinha de mel. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho